Os portugueses estão entre os europeus que mais temem não conseguir pagar a casa. Segundo o inquérito da Eurofound, quase 10% das famílias estão inseguras quanto a este compromisso. O aumento das taxas de juros está a deixar os portugueses aflitos e há quem tema mesmo não conseguir esticar suficientemente o orçamento mensal. Um estudo divulgado pela Eurofound, a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, mostra que quase 10% das famílias temem não conseguir pagar a casa num intervalo de três meses. É um valor muito acima da média europeia, fixada nos 6%. Portugal está, sim, entre os três países do organismo europeu onde as famílias têm mais receio de não conseguir pagar a casa ao final do mês. Segundo o estudo, a informação de cada Estado-membro foi recolhida entre abril e setembro do ano passado e complementada com dados das estatísticas europeias oficiais sobre rendimento e condições de vida. Tudo somado, conclui-se que uma em cada 20 famílias na União Europeia admite que pode vir a ter dificuldades em pagar as contas ao final do mês. Em causa estão, sobretudo, os baixos salários e o elevado custo de vida. No que toca a Portugal, os resultados indicam ainda assim que quase 60% das famílias consideram que deverão conseguir manter-se na casa onde vivem. Quanto às restantes despesas mensais, água, gás, impostos e taxas, os portugueses estão mais pessimistas. Um em cada cinco acredita que pode vir a ter dificuldades nos três meses seguintes. Mais de metade considera pouco provável poder vir a ter problemas para enfrentar estes gastos. Na outra face da moeda estão os países baixos, a Dinamarca e a Finlândia, como os países que apresentam níveis de segurança habitacional mais elevados.